Olá a todos, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados, panelaço não resolve nada, panelaço não acalma nenhuma tempestade. O que acalma a tempestade, o que resolve é joelho no chão, é adoração, é jinjum, é buscar a Deus, é dizer que nós o amamos, mandar Ele tomar conta da nossa nação, se curvar diante do Pai Todo-Poderoso, se ajoelhar diante de Deus e clamar pedindo socorro a Ele. Panelaço não vai resolver nada, meus amados, panelaço não vai acabar com essa epidemia, mas o seu joelho no chão, a sua adoração, o seu louvor ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que manda no céu e na terra. Nós temos a grande oportunidade de reconhecer que Ele é o Deus, que Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Rei. Vamos se curvar, vamos se drobar nossos joelhos diante do Deus Todo-Poderoso e clamar pedindo socorro a Ele. Aí sim, Deus vai nos socorrer. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.